Tenho uma novidade pra vocês. Antigamente, antes de eu entrar na casa, faz tempo, tem esse bonezinho aqui, ó, do Bebe que Passa, que é uma moda nossa, vocês lembram? Bebe que passa, usa uns negocinha aí que faz fumaça, fica três dias invernado na margaça, só assim pra você esquecer, aquela coisa linda que te acaba. É? Pois é, pois é, pois é, só que esse boné não pôde entrar lá no programa por conta da propaganda, das escritas, enfim, não pôde. Ficou preso, confinado. Aí, eu pude levar lá pro hotel um boné que eu ganhei uma vez de um fã que foi curtir um show nosso, não me recordo em qual cidade, mas o nome dele é Natan, eu vou até marcar ele aqui nos stores, é, de um trabalho sensacional, é, de pintura. Ele fez esse boné especialmente dedicado a mim, tem até meu nome escrito lá no, no, no boné. E, ele foi, curtiu o nosso show e levar o boné de presente pra mim no camarim depois do show. É, depois eu vou até recordar com ele qual cidade que foi isso. Então, e este boné que eu tô falando, é esse boné aqui, ó, próximo store. E aí, gostou? Deixa aquele super like e corre aqui pra assistir os nossos outros vídeos, esses que estão passando agora na sua telinha, e já deixa aquele super like. E aí, ó, 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 E aí